Você daqui do grupo é a mais de afeminada Afeminada, afeminada, afeminada Afeminada, afeminada, afeminada Saia do armário, frango Saia do armário 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 Aonde que tá? Vai pra você o quê? O que quer pra você aqui, Adelina? Adelina, o que quer pra você aqui? Fala logo, eu tô lá com roupa! É pra marcar onde tá... É pra... Aonde tá o X? Bicha, desgraçada! Ai, cachorro! Sem graça! Nossa, besta, idiota! Você me paga, viado, você me paga! Aí meu pão já amassou, desgraçada! Menino sem graça! Tem noção! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto